Ae, como é que as de Goiânia fala? É o Vinicius Cavalcante, tá a vida Ela tem a raba grande, mas é só o veneno Peitinho pequenino, mas cabe tudo aqui dentro Eu não aguento mais esse movimento Mulher gostosa, eu também solto o veneno Que puta boa Que cê tem garota, taca bunda no baile A boca chupar com força Olha só que bunda boa Que cê tem garota, taca bunda no baile A boca chupar com força Ela tem a bunda grande, mas é só o veneno Peitinho pequenino, mas cabe tudo aqui dentro Eu não aguento mais esse movimento Mulher gostosa, eu também solto o veneno Que bunda boa Que cê tem garota, taca bunda no baile A boca chupar com força Que bunda boa Que bunda boa Que cê tem garota, taca bunda no baile A boca chupar com força Que bunda boa Que cê tem garota, taca bunda no baile A boca chupar com força Que cê tem garota, taca bunda no baile A boca chupar com força Ela tem, ela tem a bunda grande, ela tem a bunda grande, mas é só o veneno Peitinho pequenino, taca bunda grande, ela tem a bunda grande, ela tem a bunda grande, mas é só o veneno Que cê tem garota, taca bunda no baile 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 Ah, 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 ah MC THzinho original Como é que as de Goiânia fala? É o Vinicius Cavalcanti Tá a vida Pega a visão